Prata, 7h48. Eu tô lendo aqui alguns recados no blog do Baiano Ar. Tem reclamação, cadê Prata? Sobre a ladeira do Cacau, perto da Rocinha. Buracos, viu? Dizem que o pessoal tá com medo até de cair no buraco e não sair mais. Por favor, vamos lá resolver a situação. Cadê? Escola Pública, Fazenda Grande do Retiro, Austricliano de Carvalho. Era uma escola boa, a estrutura ficou a desejar vários problemas na escola e por aí vai. Hospital Sagrada Família, tem um monte de coisas. Ah, impunidade, impunidade aqui no caso do seu Mário de Maragujip. Muita gente, Júcio Lobo, Roberto Rios, Daiana Rosa e Renata Bartilotti, querida. Beijos, beijos para todos vocês. Me perdoem o nome das pessoas que eu não falo, porque é tanta gente que escreve, mas na medida do possível eu vou respondendo, tá certo? Lê, eu leio. Só respondo quando não dá pra responder todo mundo, aí eu vou respondendo aos poucos, sempre que dá, viu? Muito obrigada por todos os recados. Agora a gente vai saber da repórter Micaele Cervalho como fica o tempo em Salvador, hoje, no final de semana. Micaele, tô afim de pegar uma praia? A praia não vai me pegar se eu for dessa vez, não. Quais são as informações do tempo hoje? Bom dia. Bom dia, Daniela. Muita gente vai ficar decepcionada. Gente que esperava ir à praia, como você mesmo falou. Aqui em Ondina, céu tá coberto de nuvens nesse momento. O dia amanheceu nublado e durante o dia deve permanecer assim. O sol até pode aparecer, mas também entre nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Quem tava esperando o praia no fim de semana, pelo jeito vai ficar decepcionado mesmo. A previsão do tempo aí, pro final de semana, também é de muita nuvem. Vou falar agora a previsão do tempo pra hoje, é de mínima de 20 graus e máxima de 26. E no sábado, mínima de 19 graus e máxima de 26. Acho que a gente vai ter que esperar aí pro próximo final de semana pra pegar uma corzinha, viu? Agora vou te falar uma coisa. A gente sempre que percebe o trânsito, principalmente aqui na Orla, na sexta-feira, é de muito engarrafamento. E a imagem que eu tenho pra mostrar pra você agora é surpreendente. O trânsito aqui não está engarrafado, está fluindo. E a gente que passou aí por uma semana de trânsito tão complicado na cidade, fica na expectativa de um trânsito tranquilo nesta sexta-feira. Será que a gente pode acreditar nisso, Daniela? Ô, Mica, minha filha, Micaele, minha colega, eu não sei. Porque derrubaram a lei de carga e descarga, uma ideia tão boa pra tentar ordenar o trânsito, né? Vamos esperar aí, vamos esperar a gentileza dos motoristas, né? E a consciência de todos pra quem sabe ajudar a melhorar esse trânsito, não é não? Obrigada, Daniela. Bom fim de semana pra você e pra todo mundo aí de casa. Bom dia pra você também. Bom fim de semana e bom trabalho. Micaele Cervalho, direto do bairro de Ondina. Ah, daqui a pouco a gente vai falar também sobre outra medida da prefeitura, esse choque de ordem. Eu tô adorando, não vou mentir. Essa cidade tá precisando disso. Porque as pessoas não compreendem. São ações que visam educar. Ah, vai querer punir, vai querer prender. Não é isso. Não é isso. É educar. Pra que lá na frente, porque a gente só pensa no agora. A vida é agora, de fato. Só que se a gente não planejar o futuro, nosso futuro vai ficar a bagunça que é hoje. Hoje nós não vivemos um monte de problemas porque não planejamos antes. Então essa ideia agora, a ideia é fazer com que caminhões de determinado tamanho, os maiores, só possam circular em determinados horários da cidade. Daqui a pouco essa informação e a possibilidade da prefeitura reverter a queda da liminar, que proibia a carga e descarga nos horários de pico. Outra ótima medida que eu gostaria muito de saber quem foi que derrubou. Quem foi que derrubou. Enfim, vamos às eleições de 2010. A agenda de hoje dos candidatos ao governo. Luiz Bassuma, candidato do PV, passa o dia em São Paulo gravando o programa eleitoral com a chapa majoritária do partido. O candidato da coligação à Bahia tem pressa, Gedel Vieira Lima, grava o programa eleitoral pela manhã. À tarde tem reunião com a equipe de programa de governo. O candidato Jacques Wagner, da coligação para a Bahia seguir em frente, faz três carreatas pela manhã, nos municípios de Ubaíra, Jiquiriçá e Mutuípe. À tarde faz mais carreatas, nas cidades de Laje e Santo Antônio de Jesus. Marcos Mendes, do PSOL, passa o dia em Ilhéus, reunido com lideranças da região. O candidato Paulo Souto, da coligação à Bahia merece mais, faz caminhada pela manhã no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Ao meio-dia será o entrevistado do Balanço Geral. À tarde viaja para Bom Jesus da Lapa e à noite vai para Barreiras, onde tem reunião com representantes do setor de agronegócios. O candidato do PCB, Sandro Santa Bárbara, não tem atividades de campanha nesta sexta-feira. Carlos Nascimento, do PSTU, se reúne à tarde com a equipe de comunicação. Pois é, e o TRE julga irregular a candidatura de Bassuma. Luiz Bassuma, do PV, é o governo do Estado. O candidato deve recorrer dessa decisão. O Tribunal Regional da Bahia Eleitoral considerou a candidatura de Bassuma ao governo irregular. No julgamento ontem, esse resultado deve ser divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda hoje. E a candidatura teve problemas para ser validada por causa de documentação. Falta de documentação exigida pelo TRE. Então, Bassuma pode e deve recorrer dessa decisão, mas ele ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Segue normalmente sua agenda. Segundo a assessoria de comunicação do candidato, já foi entregue esse documento, sim, no mês passado. Ainda assim, a direção da campanha de Bassuma decidiu entregar uma cópia do mesmo documento ao tribunal, ontem à tarde mesmo. É a segunda candidatura ao governo do Estado, indeferida pelo TRE. O candidato Carlos Nascimento, do PSTU, está na mesma situação. Enquanto os recursos não forem julgados, eles podem sim continuar fazendo campanha normalmente. Outros detalhes no itapoanonline.com. Me mandaram um texto de Saramago, que não tem a ver com as nossas eleições aqui, sobre o livro Ensaio sobre a Lucidez. Eu vou deixar depois um post a respeito disso. Vale a pena, viu? Vale a pena. Em época de eleição, vale a pena a gente ler Ensaio sobre a Lucidez, José Saramago. Agora, mudando um pouquinho, não, bastante o rumo da prosa, animais abandonados nas ruas. Salvador tem mais de 60 mil cães perambulando por aí. O único abrigo que existe hoje funciona com mais de 350 animais. Tem 50, pelo menos, a mais do que a capacidade. E todos os dias, são dezenas e dezenas. Eu mesma, todo mundo, Daniela tem um cachorro, Daniela tem um gato, onde é que eu levo, onde é que eu coloco? Enfim, esses animais, quando ficam soltos nas ruas, dessa maneira, podem transmitir doenças. E esse é o grande problema. Veja com Paulo Lavinsky. Os animais abandonados nas ruas de Salvador lutam pela sobrevivência dia após dia. A busca por alimento, ou o que resta dele, quase sempre é no lixo. Seja sozinho ou em grupo, a rotina não é diferente. O que muda numa rapidez assustadora é uma realidade que...